Vamos falar de arbitragem então? Roda a vinheta. Para amanhã, Flamengo e Grêmio, de novo, hein? Paulo Henrique de Godó e Bezerra. Olha aí ele. Mas por que que fazem isso, cara? Eu não entendo. O Grêmio nunca ganhou com ele apitando. E ele apitou Grêmio e Curitiba na arena, que o Grêmio perdeu por 1 a 0. E ontem ele estava apitando um grande jogo da rodada da Copa do Brasil entre Botafogo e Atlético Mineiro. Baita jogo. Não consigo entender. Não é da FIFA. Já está há anos na CBF. Ele é de Santa Catarina. Fraco. Atrapalhado. Você tem que ser o seguinte, né, Chico? A gente meteu-lhe um pau no Jailson, aquele no jogo do Grêmio, e ele não teve uma má atuação, né? Pode acontecer, né? Eu vou repetir, né, Chico? De novo, na hora de citar o árbitro da partida, sempre é uma crítica para o árbitro. Não porque... Tá, eu acho que... Vamos deixar bem claro. Como a qualidade dos árbitros é ruim... O senhor Carlos Eduardo de la Rocha, tá? Ele não... Olha, eu não sei, Chico Garcia. Ele não perde a oportunidade de explicitamente criticar a sua análise dos árbitros. Eu critico, eu critico. Não é nenhuma versão. Tem notado isso aí? Tá critico. De novo, de novo, tu começa com a crítica, tá? Olha... Mas é uma tendência, cada vez que se fala dos árbitros, não a minha crítica. Ah, eu não entendi assim. Me pareceu uma crítica. Me pareceu... Me pareceu... Me pareceu que o... Falou da qualidade dos árbitros. Me pareceu que o Cadu tem um problema pessoal com o Chico Garcia. Me pareceu. O jogo do Inter, que é a pita, é o Delson Fernando Freitas da Silva. Do Pará, que apitou esse jogo aí, ó. Interináutico. A lembrança não é muito boa. Mas esse jogo não teve nada de... É, ele não é... Ele é considerado uma... Uma revelação lá, se bem que o futebol do Pará não é... Olha, é um futebol tecnicamente ruim, mas muito popular, né? Com o Remo e o Faizão, né? Verdade, verdade. Belém não tem... Galera gosta muito de futebol. Tuna Luz, não esqueça. Tuna Luz. Muito populares. O Delson que apita o Inter e Goiás, domingo, seis e meia da tarde. O Inter reencontrando o gordinho, o gorducho Valter, que tá marcando gols pra caramba. É, esse jogo aí nacional, eu te conto um negócio. Entrando, tô com... Tá com pressentimentos, Ribeiro? Não, eu tento otimista. Acho que o Grêmio empata com o Flamengo e o Inter ganha no goiás. Tu não tem dado sorte, assim, muita sorte nos palpites. Não tenho acertado muito. É, mas são só palpites, né? Não, não. É que tu não dá palpites, tu dá sentimentos. E aí, quando tu tem um sentimento, o cara lá do outro lado sente calafrio. Sem sentimento, com informação. Eu vi quatro jogos do Goiás. Talvez os últimos quatro jogos do Goiás, se não me engano, me falhou um ou outro só no meio aí. O Goiás é um time bem organizado, em recuperação na competição, que tem no Valter uma figura central e uma figura diferente do que nós imaginamos, porque as pessoas que não veem o Goiás imaginam o Valter, o gordinho, que fica parado na área. O Valter não é esse jogador. O Valter é um jogador de movimentação na frente, de muita movimentação e muita qualidade. O Valter, o Goiás, tem um problema no gol, que é o Renan, e eu não preciso dizer mais nada. Depois de dizer isso. É o jogador do Inter. Mas o Goiás tem... Os dois zagueiros do Goiás é o Hernando, que tá contratado pelo Inter, ele vem no começo do ano. O outro é o Rodrigo, que jogou no Grêmio. Teve alguns problemas aqui, mas ele é bom zagueiro. Ah, é verdade. Lateral direito do Goiás é o Vitor, que é a eterna promessa do futebol brasileiro. Sim, nunca sei. Dudu Cearense, que foi jogador de seleção brasileira, é o volante do Goiás. O Hugo, que jogou no Grêmio e no Juventude, é meia do Goiás. Não é um time desprezível, é um bom time. E se o Goiás vencer o Inter, passa o Inter na tabela. Ó, pra se ter uma ideia. Pra se ter uma ideia. Claro, por que tudo isso? Porque o Goiás é um bom time. O Ricardo, ele disse que... Acho que o Inter tem que jogar com Forlan e Scoco na frente, com Alex e D'Alessandro no meio. D'Amião no banco. Já o Lucas Martins disse que o Inter tem que jogar com três atacantes e só um meia defensivo. O Guilherme Cortez disse que Fabrício tem muita disposição física e o Kleber técnica. Então, se for para inventar, que coloque o Kleber no meio. Aqui ó, o Kleber não jogou nada ontem. O Kleber foi modorrento e descompromissado no jogo de ontem. Irritante a atuação do Kleber ontem. Se o Dunga quer escalar o Fabrício, bota o Fabrício na lateral. Mas o Dunga já não tinha botado o Fabrício de titular da lateral? Não, o Dunga ontem é o seguinte. Eu gosto de técnico inventivo, mas ontem o Dunga foi professor pardal. Eu não consegui... O Dunga não é assim. Ontem ele foi invento. Tocada coisa que eu não sei o que aconteceu. Outra coisa, Chico. O Williams não joga no final de semana, né? O Williams tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O que muda bastante a concepção de time pra esse jogo. Daqui a pouco pode acontecer o jogo diferente. O Igor, Alex e Danilo. Eu vou te dizer o que ele vai falar. Ele vai botar um outro volante. Seja o Bolate, seja o Ayrton, ele vai botar um outro volante. O Josimar tá machucado ainda. Não sei se já voltou o Josimar, se ele já tem condições de jogo. Eu acredito que não. Eu acho que não. Então ele vai botar ou o Bolate ou o Ayrton no meio.